Quem estiver sentado, pode ficar de pé, por favor? Quantos que é que a muralha caiu aqui? Sim, ó! Eu sei que vocês conhecem. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruírem. Eu quero ouvir vocês, como é que é? E as muralhas ruírem, sopa os montes devagar. E o Senhor vai guerrear. Chequem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Chupa os montes, vai! Chequem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. A muralha caiu lá na tua casa. Eu disse, bum! A muralha caiu! Quando o povo um pra dojos, foi no toponete. Se a doença usou, caiu pra levantar. O seu povo foi subir para a qual direção. Cada um devia ir. Fato verídico, notório, apreensivo. No caminhar de Deus, sempre ofensivo. Eu não tava lá na mão, mas se liga, então. Sete botas foram dadas, inimigo envergonhado. Sim, mas de dois. Foi um grito muito bonito. Bum, bum, bum! A muralha caiu! Quantos crê que a muralha caiu lá na tua casa tem um emprego? A muralha caiu, meu querido. O teu filho vai voltar pra igreja. Você crê? Vem com Josué, lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué, lutar em Jericó. E as muralhas o irão. As trompetas soaram, a barão do céu e céu. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Que o Senhor vai guerrear, se arquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Sabe o que acontece com quem mexe com os judeus? Não mexe com ele não, meu filho. Não mexe com ele não. Porque ele é o povo de Deus que vai morar no céu. Quando o cerniço levanta a sua mão. Vem comigo pôr essas muralhas no chão. Vem com Josué, lutar em Jericó. Vem comigo pôr essas muralhas no chão. Vem com Josué, lutar em Jericó. Vem comigo pôr essas muralhas no chão. Vem com Josué, lutar em Jericó. Chegou ao fim E as flores ruíram Quantos querem que a muralha ruirão? Ruirão E as muralhas ruirão E as muralhas ruirão Seus problemas acabaram, meu querido Seus problemas acabaram Aleluia! E a muralha 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 Chegou ao fim Chegou ao fim Chegou ao fim Chegou ao fim Chegou ao fim